E agora, vamos falar daquele tema que vem tomando conta dos noticiários brasileiros e até mundiais, né? Afinal de contas, sempre falando de um dos principais jogadores do planeta, tecnicamente, Neymar! Vamos falar sobre o futuro do Neymar? E parece que tem novidades, hein? Será que a janela que acaba segunda-feira não vai nem precisar esperar fechar porque ela pode acabar antes a novela? Isabela Pagliari, direto de Paris, para trazer as últimas informações do lado do Paris Saint-Germain. Será que o Paris Saint-Germain vai ficar com o Neymar? Afinal de contas, já tem até publicações francesas dizendo sequeda, ou seja, Neymar fica no PSG. É isso mesmo, Isabela? Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Pois é, um dia agitado aqui em Paris. Todas as imprensas francesas, os veículos franceses, dizendo que Neymar sequeda em Paris. A capa do L'Equipe traz essa informação que partiu do próprio jogador Neymar, que não aguenta mais, porque o Barcelona não chegou às exigências do Paris Saint-Germain. Então, o Neymar pediu para interromper as negociações e ele fica, então, no Paris Saint-Germain nessa temporada. É muito difícil imaginar que vai ter alguma reviravolta. A gente sabe que, como se trata de Neymar, tudo pode acontecer, mas o cenário é esse. As mesmas informações também batem com o que traz o L'Equipe. O Neymar, claro que ele ficou muito chateado, que não conseguiu voltar ao Barcelona, mas ele sabe que vai ficar no PSG e não vai fazer corpo mole. Vai jogar pelo Paris Saint-Germain, quer fazer uma boa temporada com o PSG, e amanhã ele já viaja para os Estados Unidos para se apresentar para a seleção brasileira. Agora vamos ver como vai ser o retorno dele a Paris, o carinho ou não do torcedor parisiense. Mas, pelo que eu vi do discurso do Leonardo, que falou com a imprensa em Metz ontem, ele já prepara um terreno para o Neymar. Ele fala que o Neymar é um jogador extraordinário, que ele não conhecia o Neymar antes, que hoje a relação não é tranquila entre o Neymar e o Leonardo, mas que é algo que eles vão ter que resolver. Então, a gente já via no discurso do Leonardo um discurso preparando para uma possível sequeda do Neymar, se a gente pode dizer dessa forma. Muito bem, pois é. A gente vai ouvir o Leonardo daqui a pouquinho, isso que ele falou na entrevista. Mas, pela informação da Isabela Pagliari, o Neymar vai ter que ser o rei do Malacubaco lá em Paris mesmo. E não só isso. Eu, se colocasse na condição de torcedor do Paris Saint-Germain, eu não ia gostar dessa volta do Neymar, não. Nem a volta, né? Permaneça. É, permaneça uma volta. Volta do que não foi. É, igual o Gabriel. É porque é o seguinte, o Neymar, ele desdenhou do Paris Saint-Germain. A gente não pode esquecer a declaração que ele deu, ainda aqui no Brasil, falando do maior jogo da história que ele participou dentro do vestiário, foi contra o Barcelona. Mas, Mauro, tem hora que você tem que ser inteligente político. É, exato. Por isso que a sinceridade não é necessariamente a virtude. Então, se eu fosse torcedor do Paris Saint-Germain, eu ia estar muito na bronca com o Neymar. É, mas com duas vitórias seguidas, dois, três golaços. Ele jogando o que joga. Só se for na Liga dos Campeões. Porque no Campeonato Francisco... Mas que ele joga é melhor que eu guardo na vida dele. E vibrando. É que tá, viu? Não adianta fazer gol também. E aqui, ó. Pré-de-seu. Ficar aqui só, ó. Pré-de-seu. Ele vai ter... Tudo bem. Vai ter que falar melhor que eu falo. Não, eu concordo com vocês. Aliás, eu tô falando há algumas semanas que o Neymar não vai sair do Paris Saint-Germain, porque não vem e não viria uma proposta que o Paris Saint-Germain achasse razoável. O homem quer os 222 milhões que ele tem direito. Ele quer o que ele acha que vale. É isso, é isso. E o contrato tá assinado. Agora, se o Neymar for dar essa volta por cima, conquistar com três gols, com o profissionalismo, nós vamos ter que ver um Neymar completamente diferente do que a gente já viu até hoje. Não, tu tem razão. Até hoje. Mas vem cá. Porque o Neymar até hoje não deu prova nenhuma de que é esse cara aí. Agora, o Isá, tem também essa situação aí que a gente ia analisando a história e a carreira do Neymar. Podemos dizer que o Paris Saint-Germain foi o único clube até hoje que tratou o Neymar como um profissional na acepção da palavra, sem ceder aos mimos, o Neymar. Ah, eu vou pra onde eu quero. Quer dizer, o Paris Saint-Germain foi aquele clube que fez com que o Neymar tivesse que se colocar no seu devido lugar? É, a gente tem que olhar que o Paris Saint-Germain tem o Catar por trás disso, né? É um país com muito poder, com muito dinheiro e que a gente fala em prisão, né? Uma prisão de ouro. E quem usou essa expressão foi o antigo empresário do Verratti. Porque aqui, na França, como tem multa recisória, o jogador chega, não consegue sair. Só se ele chegar num acordo com o clube ou terminando o contrato. E já tiveram outros casos, como o Marquinhos, o próprio Verratti, o Rabiot, que conseguiu sair do Paris Saint-Germain só quando ele terminou o contrato, foi agora pra juve de graça. Então, tem um Catar por trás disso. O Paris Saint-Germain contratou o Neymar, ele assinou o contrato. Como não chegou em nenhum valor que o Sheik achou justo, o Neymar ficou. Então, a gente tem que olhar que, na verdade, o Paris Saint-Germain tem o poder em cima do Neymar nesse sentido. O Neymar pediu, o Paris Saint-Germain, o Leonardo fala que abriu a porta pra uma negociação que até então não tinha isso antes, mas olhou, não foi bom. E aí o Neymar olhou e falou, beleza, vou ficar, porque não tenho o que fazer. Então, quando o Neymar chegou no Paris Saint-Germain, ele sabia que não tinha multa rescisória, ele sabia que não existia uma chance dele ir embora. Talvez ele pensasse que poderia não ser da forma que ele achasse que fosse. Porque, na verdade, eu lembro até de uma entrevista na Zona Mista do Marquinhos, quando a gente já especulava clubes interessados como o Barça e o Real Madrid, mas já faz bastante tempo, ele falou assim, então, Marquinhos, boa sorte pro Barça e pro Real pra tentar tirar o Neymar daqui. Porque ele sabe da dificuldade que é tentar convencer o Emir do Catar de tirar algum jogador contra a vontade do clube. Agora, com essa informação da Isa e com todo esse cenário, acho que seria uma grande surpresa se a gente tivesse uma reviravolta no sentido de o Barcelona ainda conseguir costurar, porque lá já é domingo, né? Lá já é domingo, teria mais um dia útil, quer dizer, último dia, segunda-feira, pra tentar reverter isso. Me parece impossível. Mas eu vejo essa situação um pouco diferente do que como vem a Isa. O Neymar cuspiu no prato que comeu, o Neymar foi pra lá, pra ser o dono do time, quando ele chega lá nos dois primeiros anos, ele escolhe o terceiro uniforme, ele escolhe o dia que vai se apresentar, ele escolhe o que vai fazer, deixa ele fazer, até a Torre Eiffel tinha o nome dele lá, e agora que colocaram ele na linha, porque o Leonardo chegou lá e acabou com a brincadeira. Amando do Emiro. Amando do Emiro. Porque é o seguinte, André, ele chega lá, ele faz o possível e o possível pra ir embora agora. E os caras perderam a paciência com ele com razão. Concordo. E outra, a Isa fala, olha, ele já sabia que aqui não tinha multa recisória, então quando ele veio pra Paris, o problema é que ele sempre fez o que ele quis. Exato. E aí, pegou pela primeira vez um clube que não precisa nem dele nem do dinheiro. Mas depois de dois anos também, André. Tudo bem, mas pela frente, agora, encontrou um clube que... Então, assim, há algum tempo eu venho falando, olha, o PSG não precisa do Neymar, quem tá precisando mais é o Neymar do PSG pra liberar. Perfeito. Então, agora não vou liberar, acabou. E vocês que estão acompanhando o programa conosco, podem também participar desse debate, colocando a hashtag Último Lance nas redes sociais e respondendo a pergunta que tá na tela. PSG é o único time que travou os mimos de Neymar? Não, mas o Barcelona, ele era mimado? Eu não vi ele mimado no Barcelona. Mas ele forçou pra sair e saiu. Não, não, não. Forçar pra sair é uma coisa. Agora, ser mimado dentro do clube... Nem forçou. É, pagou a multa. Eles pagaram a multa e levaram. Mas ele tinha apoio... Você queria sair, né, Mauro? Fica. Sim. É que ele assinou, porque você pode pagar... Mas ele tinha apoio no vestiário do Barcelona, como sempre teve. Mas não tinha mimo. Não tinha mimo. É, que fora de campo ele é muito mimado. Mimo não. É, o Neymar, ele sempre fez o que ele quis. Mas pelo clube ele é mimado? Até ficar no Santos mais tempo do que a gente imaginou. A gente imaginava que o Neymar fosse sair antes. E ele ficou porque ele quis. Então, o Neymar sempre fez o que ele quis. Ele escolheu o time quando ele quis ir embora. Apesar do empresário falar pra ele ir pro Real Madrid, ele quis ir pro Barcelona. Ele fez o que ele quis. Mas no Barcelona, se teve mimo ou não, conseguiram dar uma cercada. Conseguiram... E no Paris Saint-Germain era dele. No Paris Saint-Germain, ele chegou deitando e enrolando. Fazia o que queria. É, até a hora que o Paris Saint-Germain resolveu ser profissional. E essa é a batalha de hashtag que a galera participa. Colocando o hashtag último lance sim, ou o hashtag último lance não. Respondendo a pergunta. PSG é o único time que travou os mimos de Neymar, Isabela Palhares. Responde aí também. Qual seria a sua hashtag, hein, Isa? Falaria que sim. Mas a questão é que quando o Neymar veio pro PSG, o Paris ofereceu tudo isso pra ele. Nome na torre. Tudo que ele teve. Permissão pra ir pro Brasil pra tratar, pra operar, pra ir pro carnaval. Foi tudo liberado pelo clube. E aí o Leonardo veio agora pra colocar a ordem na casa e não foi só pra tratar a questão do Neymar. Mas foi pra colocar a ordem no Paris Saint-Germain. Porque era um clube que aqui, até os próprios torcedores ficavam super irritados com o fato de cada um faz o que quer. Então, o Leonardo, quando saiu do Paris Saint-Germain há seis anos, deixou, parece que, uma casa bagunçada. Então, a torcida sempre, toda vez que o Paris estava em crise, falava, ai, falta o Leonardo. Falta o Leonardo, falta o Leonardo. O Leonardo chegou e tá colocando, parece que do seu jeito, as coisas pra andar. Só que, não tem muita gente que tá achando isso bacana. Vamos ver como que vai ser ao longo da temporada. O Leonardo já disse que essa temporada não vai ser pra ganhar a Liga dos Campeões, que não vai ser uma temporada fácil, porque tem jogador em final de contrato. Vai ser pra reestruturar o projeto do Paris Saint-Germain. Mas ele não fala, não é que deixamos de ser ambiciosos? Não, porque você tem o PSG, é um projeto caro pra ganhar título. Ok. Só que, temos que organizar muita coisa. O PSG é um clube montado pra ganhar a Liga dos Campeões, mas que tem muita coisa. Só que, quando o Neymar veio pra Paris, deram tudo isso a ele. Agora, o Leonardo só vai colocar todos os jogadores no mesmo patamar. Ele quer, por exemplo, que ninguém tenha mais regalia que o outro. Vamos ver como que vai ser, porque na época do Ibrahimovic, eu sei que o Leonardo já confrontou o Ibra. Teve um momento, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas que eles estavam comemorando o título no vestiário, jogadores, e o Ibra ia pro doping. Ele não queria ir, queria comemorar. O Leonardo puxou, ele levou, vai lá, brigou com o Ibra, e puxou e levou o Ibra. Então, o Leonardo, ele não faz diferença se é estrela ou não. Ele é assim. Vamos ver como é que vai funcionar no decorrer da temporada. Muito bem. Tem que ver o que tá no contrato também do Neymar, né? Porque deve ter algumas coisas no contrato. Não faço o título. Briga pelo segundo lugar do grupo na Champions. Acho que o primeiro vai ser o Real Madrid. Mas aí... Se for bem, é o primeiro. Mas, bom, ele faz uma grande fase de grupos e dá o azareio, como já deu no início. De novo, tem que pegar a complicação. A Isabela falou tanto do Leonardo, né, agora, que vale a pena a gente escutar um trechinho do que disse o Leonardo na entrevista coletiva conseguida pra falar sobre esse caso do Neymar também. Vamos ouvir o Leonardo. Eu acho que a nossa posição sempre foi clara. Eu acho que eles sempre sabiam o que queriam. Ela foi clara em todos os sens. E, honnitmente, a primeira vez que a gente teve uma proposta escrita e oficial do Barcelona, foi no 27 aoito. A cinco dias da final do Mercado. E, honnitmente, a primeira vez que a gente teve um trechinho, a falar dos outros dias para fazer a operação. E, depois, a gente teve um acordo escrito, uma aceitação com relação às nossas condições. Bom, hoje, como ideia, o que a gente tem pedido e o que a gente tem como proposta, hoje, a gente não está de acordo. Não está de acordo. Bom, é essa a situação. Eu não sei. Isso depende do Barcelona. Bom, honnitmente, não pensei em um deadline, mas, hoje, nós estamos a três dias da final do Mercado. Há um deadline, como mesmo, natural. É por isso que, bom, nós procuramos entender, mas, hoje, eu vejo realmente que o acordo não está chegando. Bom, então, eles pensaram em um deadline, que é o prazo máximo. O prazo máximo natural, como disse o Leonardo, é segunda-feira. Então, só fica para nós aquela situação de o impossível acontecer, o imponderável. Eu não sei se a Isabela, lá na França, tem algum sentimento, alguma sensação de que algo ainda possa acontecer por parte do Barcelona, que já já vai ser abordado pelo Marcelo Beckler, mas, lá na França, as pessoas devem também estar esperando alguma última cartada do Barcelona. E só em cima disso, né, Isa, a informação que a gente tem aqui, é rádio RMC, se eu não estiver equivocado, é uma emissora aí em Paris, que diz que não tem conversa, ou paga 220 milhões ou não tem conversa, é isso? É, então, o RMC é um veículo francês que tem boas relações com Paris Saint-Germain. Inclusive, as últimas entrevistas, inclusive do Leonardo e do Thiago Silva, foi com a RMC. Então, enfim, parece que virou o veículo oficial do Paris Saint-Germain, a gente tem brincado aqui entre os jornalistas. Vale a pena também falar para vocês que a minha sensação aqui sobre... Vocês perguntaram agora se parece que vai ter reviravolta, que não tem reviravolta. Eu até acho que, desde o início, o Emir do Qatar, o dono do PSG, como não precisa de dinheiro, e o Neymar para ele, a gente fala, ah, é muito caro, custou caro, custou, mas para o Qatar isso não é nada, gente, não é nada mesmo. Para o Qatar, nada, nada em cima do dinheiro. Então, na minha opinião, o Emir tinha muito claro na cabeça dele, o Neymar tem contato com a gente, eu não quero vendê-lo. Traz o Leonardo para arrumar essa situação, porque, enfim, vamos tentar aí, ver se alguém vai pagar, porque eu não quero vender, eu não vou perder o investimento que eu fiz. É uma questão de negócio para ele, mas, além do negócio, é uma questão de imagem, porque o Qatar tem a Copa do Mundo 2022. A imagem do Neymar ajuda a vender a Copa do Qatar. Então, tem toda essa questão. Eu acho muito difícil ter minha reviravolta, até porque não temos mais tempo para o PSG conseguir contratar um substituto. O Dembélé travou essa negociação. Eu falei com o agente do Dembélé, o Moussaço Socolho, e falou que o Dembélé vai ficar e quer ficar no Barcelona, não tem chance de jogar no Paris Saint-Germain. Então, se alguém atrapalhou essa negociação, foi o Dembélé. Então, tem negócio. Eu acho que o Barça realmente vai ser muito difícil, se não chegar com dinheiro e convencer, porque, além do dinheiro, precisa trazer jogador e o Dybala, pelo visto, vai ficar no Juventus. Eu não consigo ver uma solução hoje para o PSG, que precisa continuar a sua temporada agora e pensar no Neymar jogando com o PSG. Daqui a pouquinho, o Marcelo Beckler vem direto de Barcelona. Isabela Palhiari, para a gente, então, fechar essa situação em relação a Paris, você acha que, confirmando essa situação do Neymar, ficando no Paris Saint-Germain, o fato de ele ir agora, imediatamente, e servir à seleção brasileira, só voltar a se integrar ao time daqui a duas semanas, isso pode ajudá-lo no momento de se readaptar até a torcida do Paris Saint-Germain, que estava xingando até outro dia, falando palavrões no estádio contra o Neymar? Essa ida para a seleção pode ser aquilo que o Neymar precisava para voltar a se integrar normalmente ao Paris Saint-Germain? É o melhor cenário para o Neymar, porque ele vai estar com os companheiros e amigos da seleção para ele receber o baque de ficar no PSG. É o melhor cenário para o Paris Saint-Germain preparar aqui uma estratégia de comunicação para ele voltar a jogar para o Paris Saint-Germain e ir até com o reencontro à torcida. Então, acho que fica bom para todo mundo. E viaja amanhã, não é isso? Com a seleção? Viaja amanhã. E vai jogar, né? E só uma coisa aí, Renata, até em relação ao Dybala, o Dybala entrou hoje, não jogasse, foi o Juventus e Nápoles. Foi 4x3, Dybala. E aí o Juventus não podia jogar hoje e ser negociado. Não, e o Emiro que fala, não sai daqui, o Dybala fica e tal. E só rapidinho sobre essa questão do Emiro, até a questão institucional, o Emiro está acima do Kelaif, ele é acima. O Emiro é o chefão de lá. E é a Copa do Mundo. E ele que manda mesmo no Qatar Sports Investment, que é que é o dono mesmo, quem põe a grana no PSG. Ele manda mal. O Kelaif manda, mas o Emiro manda em cima dele. E se ele já falou, é até pensando na Copa de 2022... Muito bem. Quero agradecer a Isa Palhares, que trouxe as últimas informações de Paris e praticamente confirmou, não é? A permanência de Neymar no PSG. Obrigado, viu, Isa? Valeu, gente. Um beijão. Até a próxima. Valeu, Isa. Agora eu quero ver também do lado do Marcelo Beckler, se ele, entre aspas, vai jogar a toalha em relação ao Barcelona, porque aqui é assim, a Isa está do lado do PSG e o Beckler do lado do Barcelona. Até então, o Barcelona estava a um pelo de ter o Neymar de volta. Mas o Marcelo Beckler falou isso aqui. E outro, hein? Será que ele vai falar isso daqui a pouco? Vamos usar o Dembélé como o bote expiatório da história. O Mauro falou isso. Vamos usar. Ah, não deu certo porque o Dembélé não quis. Não deu certo porque o Paris Saint-Germain nunca quis que tivesse dado certo. É isso. E o Dembélé tinha a obrigação de... E mais, hein, Ricardinho? O PSG não quer o Neymar. Ele quer o valor que ele acha que é justo pelo Neymar. Porque o PSG já viu que o Neymar não é o cara do projeto dele. O Neymar fracassou no PSG. Mas vai ter que apostar nele agora. Não vai. Não, tudo bem. Vai. Tem que separar? Vai como negócio. Falta comprometimento. Como negócio, o Paris Saint-Germain vai colocar ou ele para jogar, ou ele... Mas como negócio, para que ele saia pelo valor que o... O Paris Saint-Germain não acredita mais o Neymar como o cara transformador do PSG. Não deu certo. Mas ele tem chance de ser. Tem chance de ser. Fracassou. Ó. A sua opinião com a hashtag ultimulance. André, sem favor. Hashtag ultimulance. Coloque a sua opinião com a hashtag ultimulance nas nossas redes sociais para você também demonstrar aí o que você pensa a respeito dessa situação do Neymar. O Neymar pode não ser o cara mais agradável hoje em dia aos olhos do Paris Saint-Germain. Mas bola por bola, né, Xandão? Bola, bola, bola. Ele pode jogar mais que todo mundo. Ele é o melhor jogador do campeonato francês hoje. Ah, tá bom. Mas é onde ele está. Do próprio time. Mas olha só. O Paris Saint-Germain contra o jogador mais... O Paris... Vai narrar dois gols dele. Tá bom. Mas isso é uma outra história. Não é não. Outra história porque é. Ele vai provar que ele vai jogar bola. Quando eu estiver narrando um jogo eu vou enaltecer o espetáculo e muito provavelmente ele vai falar a parte disso. Isso é uma outra história. Agora, enquanto a gente estiver aqui opinando, criticando... Falta o comprometimento. Eu vou dizer que o Paris Saint-Germain não está nem aí o Neymar ser o melhor jogador do campeonato francês. Eu sei, mas você pode. Ele foi contratado para ganhar a Champions e não chegou nem perto. Eu concordo. Nem perto. Eu concordo com você. Mas também porque ele é um cara que não se prepara. Que não... É isso. O comprometimento. Eu concordo com o cara queixa, mas ele pode quebrar a cara em seis meses. Agora eu quero saber o seguinte. Seis meses. Claro que posso. Marcelo Beckler... Mas ele não... Seis não. Não vai ganhar a Champions em seis. Não, pare os microfones. Marcelo Beckler, direto de Barcelona. Beckler, há poucos dias aqui mesmo no último lance, eu escutei um amigo meu que é um grande repórter, um grande jornalista, dizendo... Neymar está a um pelo de voltar a ser jogador do Barcelona. Só falta o Dembélé aceitar e ir para lá. Pelo visto, como o Dembélé não vai aceitar, acabou o sonho do Barcelona. Acabou o pelo? Ou você acha que nas próximas horas, nesse último dia, pode ser que apareça um outro pelo para o Neymar cortar e ainda jogar para o Barcelona? Boa noite. Tudo bem, Alex? Bom dia aqui já, né? São duas e vinte e seis da manhã aqui do horário de Barcelona. Vocês veem como é que o mundo é diferente em vários lugares, né? Já é sol aqui no Camp Nou no início da manhã de domingo por aqui. Você sabe que eu estou recebendo muita cobrança, Alex. Uns amigos meus, inclusive, me cobrando no Instagram esse negócio de que o Neymar estava um pêlodo aqui para você ver como é que a vida chega de coincidências, né? O problema era justamente esse. Existia um grande otimismo de que se só falta o Dembélé aceitar jogar no Paris Saint-Germain, essa é uma situação que será resolvida. Explicamos para o Dembélé que aqui ele não vai ter espaço, explicamos que vai ser uma boa para ele ir para o Paris retomar a sua carreira e a coisa vai caminhar. A coisa não caminhou. O Dembélé não quis bater o pé. Desde muito tempo, ele disse que o sonho dele é jogar no Barcelona e é triunfar por aqui, embora ele não consiga chegar cedo nos treinos e ele não faça os exames para saber se está lesionado, mas ele quer triunfar no Barcelona e continua com essa visão. Os outros jogadores que seriam incluídos na negociação, o Rakitic e o Todibor, até aceitavam se transferir para o PSG. Aliás, pode rolar ainda Rakitic no Paris Saint-Germain, porque a situação não para de piorar e não para de ficar com boleza, porque o Barcelona vai buscar o Neymar e no final das contas fica sem o Rakitic, que hoje mais uma vez não saiu do banco nem para aquecer. Mas a história é essa. A gente pode colocar quase que morto e enterrado a história de Neymar no Barcelona por agora, a não ser que amanhã o Dembélé acorde e fale, você quer saber de uma coisa? Eu quero jogar no Paris Saint-Germain. E aí o Barcelona e o PSG tem dois dias para sair correndo atrás das coisas e fazer dar certo. Mas estando em Paris como aqui em Barcelona, como o próprio Neymar, já vê essa situação como terminada. Hoje, só para uma outra informação, hoje o Guilherme Amor, que é diretor de relações institucionais do Barcelona, não participa de negociações, mas a gente espera que ele esteja por dentro do que acontece no clube que paga o salário dele. Ele disse que vamos esperar até o último dia do mercado porque tudo pode acontecer. O Barcelona ainda tentando uma sobrevida. Ô, Becler, neste sábado o Jornal Esporte, aí da Espanha, divulgou uma publicação... É da Cataluña. Isso, é melhor. No caso, a gente precisa falar exatamente. Da Cataluña, é. Nesse caso, são duas coisas diferentes. Bem diferentes. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, o Jornal Esporte divulgou isso aí, ó. Coloca a capa do jornal para a gente, por gentileza. É... O de amanhã já, né? Que Neymar oferece 20 milhões do seu próprio bolso para fechar com o Barcelona. Agora começaram a falar a língua do Catar. É. Agora sim. Mas... Agora o Emir pode parar e falar pera um pouquinho. A diferença do que o Barcelona ofereceu para mim é de 60 e poucos? Então, tira 60... Você não está com tanta vontade? Então, paga você os 60. Essa é a linguagem do Catar. Mas aí eu quero saber do Becler se essa publicação pode ter a ver com essa última chance do Barcelona em ter o Neymar de volta. Não. A não ser que seja diferente, porque isso é a capa do jornal que vai chegar às bancas amanhã pela manhã, né? Então, amanhã pela manhã a gente vai ter acesso ao conteúdo. Mas o Ricardo Perrone, jornalista do UOL, publicou antes do próprio Esporte essa informação também. Que o Neymar já tinha oferecido 20 milhões na última proposta feita pelo Barcelona. E essa proposta já foi recusada pelo Paris Saint-Germain, porque ainda precisava do Sim, do Dembélé, o comedor de chips pela madrugada de Barcelona. A história era que o Barcelona oferecia 130, então o Neymar colocava 20 mais os três jogadores. Foi revelado hoje pelo jornalista Ricardo Perrone repetindo. Por que o Neymar oferece 20 milhões de euros? Porque ele é bonzinho? Porque ele está louco para jogar no Barcelona? Ele está louco para jogar no Barcelona, isso é claro. Mas existe uma premiação, Luvas, da última assinatura de contrato do Neymar com o Barcelona, da última renovação de 26 milhões. Isso está sob juízo. O Barcelona não pagou porque entendeu que o Neymar estava enganando ele quando o Neymar saiu daqui, o Neymar quer receber. Então o Neymar poderia ter colocado esses 20 milhões, depois o Barcelona pagava as luvas que faltavam de 26, ficava mais ou menos elas por elas e eles arrumavam aí um problema que inclusive está nos tribunais aqui. Estavam colocando o outro na justiça, embora estejam tentando se acertar e o Neymar voltou para cá. Então essa informação que saiu do esporte aparentemente já é de uma proposta recusada pelo Barça, como revelou o jornalista do Al, Ricardo Perrone. Recusada pelo PSG, Existe alguma possibilidade na segunda-feira você que conhece o Barcelona como poucos do Barcelona pagar os 222 milhões? Não tem dinheiro. Eu não sei, eles fazem prédio lá, eles que se virem lá que nem o Clube Brasileiro. Mas qual a experiência de pagar a segunda-feira e ontem? Não sei, porque agora chegou no limite. Tem alguma chance? A pergunta do Ricardinho final, por que não pagou antes e agora teria 222 milhões? Porque chega no limite. Seria exatamente por aí. O Barcelona tenta negociar de todas as outras formas, só consegue, chega no limite e poderia oferecer dinheiro. Eu tive a informação de que o Barcelona preparava no final da semana uma oferta apenas financeira pelo Neymar. Mas o Barcelona imaginava que ia conseguir desovar, entre aspas, ia conseguir que alguns jogadores saíssem. Porque não é só o custo de 222 milhões ou de qualquer proposta financeira que o Paris Saint-Germain pudesse aceitar. A questão é também que o Barcelona paga salários demais. E o Barcelona precisava liberar o Rakitic, que ganha 6,5, o Dembélé, que ganha 12, o Todibu, que ganha 3, para abrir espaço na folha salarial da equipe para encaixar um salário muito alto como seria o salário do Neymar. Sem saída de jogadores e sem dinheiro, o Barcelona tem para oferecer para o Neymar uma frigideira, duas havaianas, um DVD do Messi e três pizzas médias. O Becler, o Barcelona, o Barcelona, nesse momento, claro que o Campeonato Espanhol começou agora, mas ele é o sétimo colocado, empatou hoje com o Sassuna, né? Então, assim, essa situação toda, junto com o Neymar, faz com que o Barça se sinta colocado contra a parede. De repente, os dirigentes do Barcelona estão olhando todo esse panorama dificílimo e, de repente, nesse momento, perdidos na madrugada, não sabem o que fazem. Você acha que é isso? Pelo empate, não, porque a pressão não é exatamente por mais um resultado ruim no Campeonato Espanhol, né? O segundo tropeço em três jogos, o Barcelona, seu Messi, ganhou um de oito. Hoje empatou com o Sassuna, aliás, dois a dois fora de casa com algumas boas notícias, sabe? Está acabando o mundo por aqui também, não. Primeiro gol do Arthur com a camisa do Barcelona e gol do Ansu Fati. É um garoto de 16 anos, é o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Barcelona. Ele fez hoje, o Sassuna saiu na frente, o Barça virou, e depois um pênalti bastante controverso, na minha opinião foi pênalti do Piquet, o Sassuna acabou empatando a partida. O Arthur entrou no segundo tempo e jogou muito bem. A questão é que os dirigentes do Barcelona vão sair de cabeça erguida dizendo que fizemos tudo o que era possível e não conseguimos contratar o Neymar. É uma satisfação para o torcedor que queria, é uma satisfação para o vestiário que queria o Neymar também e é uma satisfação para a parte da diretoria que queria, porque uma outra parte também não queria o Neymar por aqui. Então o Barcelona não vai se sentir um extremo perdedor dessa batalha que mais uma vez ele perdeu contra o Paris Saint-Germain por conta disso tudo. Além do que, o Barcelona fez toda a sua planificação esportiva para a temporada sem o Neymar. No meio de junho pintou uma oportunidade de mercado, o Barcelona foi muito mais longe do que deveria talvez por essa oportunidade de mercado, mas antes já tinha contratado o De Jong, melhor meio-campista da última edição da Liga dos Campeões, contratou o Griezmann, enfim, contratou quem ele achava necessário e depois apareceu essa oportunidade de mercado que não deu certo. Olha aqui, eu vou falar porque eu tenho dito há algum tempo que eu sentia que essa negociação não ia acontecer. E eu sempre disse que a gente jamais iria saber a verdade. A não ser que o Netflix esteja fazendo um documentário e a gente não sabe, ou alguém, o EI Plus, a Isabela Palhares esteja lá e não pode falar sobre contrato. A não ser que alguma coisa que eu não acredito, a gente nunca vai saber a verdade, mas a sensação... E mesmo se só um documentário... A sensação que eu tenho é que nem o Paris Saint-Germain quis vender ele, nem o Barcelona quis contratá-lo, com tanta força assim, e pela primeira vez na sua carreira o Neymar foi enganado. O Neymar acreditou num teatro. A minha sensação... Eu acho que não. O Paris Saint-Germain só iria vender se chegasse o que ele pedisse pelo que ele pagou, também acho. E que jamais iria chegar pelas condições do mercado. E os 20 de euros que ele poderia botar, isso não é enganação. Não, não, mas os 20 de euros perto da proposta que foi feita é dinheiro de pinga. Mas posso falar a coisa? É dinheiro de pinga. O Neymar, o Paris Saint-Germain, gente, o Paris Saint-Germain contratou um jogador por 222 e teve um gasto considerável com ele nesses dois anos e ele acha, inclusive, que o jogador valorizou. Aí é questão de negociar. Mas eles ofereceram até 160 mais o Dembélé? Parei. Parei. O Dembélé não vale 15. Mas valeu 100 mil. É, mas valeu. E aí eles estavam tentando empurrar pro PSG. E esses 20 milhões? Ele já falou trouxa de novo aqui, não. De novo, não. Mas e aí, Marcelo Beckler? Fale mais um pouco porque eu acho que ainda tem alguma esperança no fundo, viu? A esperança é de que o Barcelona faça o que o Guilherme Amor disse. Até o último momento alguma coisa pode acontecer. O que o André falava de que talvez tenha sido tudo isso um teatro, eu não acredito. O André, talvez no início pudesse parecer que o Barcelona podia estar correndo pra não chegar de uma corrida que ele sabia que era impossível porque ela nem existia porque o Paris Saint-Germain não queria vender. O Paris Saint-Germain jogadores, um dos jogadores que era o mais contado pra entrar no negócio saiu, que era o Coutinho, quem foi ficando foi fazendo bem bolado e no final das contas se tivesse o Sim no Dembélé tinha saído do negócio por muito menos dinheiro que o Paris Saint-Germain queria, muito mais do que o Barcelona tinha, quer dizer que o Barcelona esticou muito mais a corda e ainda jogadores que inicialmente o Paris Saint-Germain não queria. Por isso, eu em algum momento também cheguei a pensar na tese de que não podia ser exatamente o que a gente estava vendo, que podia ser esse teatro. Mas se fosse a gente tinha que dar um prêmio pra todos esses dirigentes porque representaram muito bem. O Barcelona foi duas vezes até Paris, sai com a sua imagem de novo manchada de que não consegue ganhar uma dividida com o Paris Saint-Germain porque é uma dividida que não dá pra ganhar, uma dividida financeira com um clube que a golpe de talão de cheque tem muito mais do que os outros. Então, não acredito nessa tese do teatro, não. O Barcelona, inclusive, se molhou muito mais nessa chuva do que deveria ter se molhado porque, como a gente disse, era simplesmente uma oportunidade de mercado e o Barcelona foi até as últimas consequências por ela. Mas só pra deixar claro, eu não acho que o Barcelona propositadamente entrou no teatro. Eu acho que o Barcelona também caiu no teatro do Paris Saint-Germain. Caiu na... Ah, é? Então vem fazer uma proposta. Aí o cara vai, aí o cara faz, traz o... Mas eu só não consigo entender. Uma parte... Mas André... Não ia aceitar... Uma pequena parte, senhor André. Por que o Neymar ia se desgastar tanto... O próprio Paris Saint-Germain. O próprio Paris Saint-Germain. Não, não, pera, pera. Os dois. O Neymar já está desgastado. Se ele entra no teatro, o desgaste aumenta ainda mais. Não, mas o Neymar... Mas o Neymar não fazia parte. Tu tira o ator principal do teatro. Claro. Ele acha que o Neymar foi enganado também. O Neymar, o Neymar, o Neymar, ele... Mas por que o Paris Saint-Germain ia se desgastar ainda mais? Eu não sei se ele foi enganado. Eu acho até que o Neymar em vários momentos forçou a barra pra poder deixar o Paris Saint-Germain numa situação ruim. Então assim... Com declarações, inclusive. Então assim, eu acho que o Paris Saint-Germain, desde a chegada do Leonardo, foi sempre muito claro com o Neymar. Neymar, você não vai sair se não tiver a proposta que a gente quer. Não vai. Não vai. Olha as mensagens boas ali da galera. Mas deixa eu só falar uma coisinha que eu quero... Só falar que a galera tá mandando muitas mensagens boas e a galera pode continuar mandando usando a hashtag Ultimo Lança que tá bombando, tá arrebentando lá nos Trend Topics, viu, Ricardo Martins? É o seguinte, eu me dou todo o direito de não acreditar que o Neymar vai colocar 20 milhões nessa parada. Pelo histórico, pelo aquilo que eu conheço. Nesse lugar vai colocar nem 20, nem 30, nem 40. Não vai colocar. E a informação... Atenção, gente. Pra quem passou a batida a informação, os 20 milhões são de uma disputa judicial que ele tem contra o Barcelona. O Marcelo falou. O Marcelo falou. Eu sei o que ele falou, mas é que eu quero chamar a atenção... Porque ele não ia pegar o dinheiro de dar, né? Gente, ele não saiu bem do Barcelona. Então, assim, esse negócio de que... Ah, o Barcelona quer. O Barcelona, talvez... E aí o Beckner tem a sensação dele, a gente tem a nossa, se ele tá muito mais perto, claro que é justo de acreditar mais na do Beckner. Talvez, pela força que o vestiário do Barcelona tem... Pelo Messi, né? É, os caras quererem, 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 a direção do Barcelona falou, então tá bom, vamos tentar, tá bom. Mas não vamos tentar tanto também. Muitas negociações de volta de atletas e em outras profissões, exatamente, você troca. O Petkovic, quando há 10 anos voltou pro Flamengo, foi um acerto de dívida e parece que deu muito certo na convida do Messi. Fala aí, Marcelo Beckner. É, o Barcelona se esforçou mais do que o Neymar, do que devia, por dois motivos principais, tá? O Barcelona se esforçou tudo isso, porque o vestiário, e aí é mesmo, o Messi, o Piquet Soares, queriam, e pelo medo dele terminar no Real Madrid. Era o motivo do Barcelona, o Barcelona foi muito mais do que podia. O Barcelona não tinha um milhão de euros pra contratar o Neymar, o Barcelona ofereceu 130, que ainda colocou três jogadores no negócio, dois que são considerados jovens de futuro e um jogador que até a última temporada era titular absoluto aqui, que era Ivan Rakitic. Então, o Barcelona foi mais longe do que devia no projeto inicial, que era uma oportunidade de mercado, daqui a dois anos não sabemos se temos Messi e Luiz Soares, então contratamos Neymar e Griezmann, 27, 28 anos, ainda vão dar rendimento aqui três, quatro anos mais ou menos. A ideia do mercado era essa. E depois, o Barcelona foi mais longe do que podia, fez uma proposta maior do que talvez as suas pernas podiam alcançar, porque aqui dentro do clube muita gente dizia que não podia e a área econômica e financeira do Barcelona desaconselhava a transação e ainda assim o Barcelona foi atrás dela com um passo muito maior do que a perna por conta disso, vestiário e medo de Real Madrid. O fator Real Madrid, ele é tão fundamental nessa negociação que assim, há duas semanas, a gente falava aqui no Diplaca, nos nossos programas, e o Becler dizia, o Barcelona está muito confortável, se o Neymar cair no colo, ótimo, ele está lá esperando a fruta cair, caiu ótimo, não vou ficar lá chacoalhando a árvore para a fruta cair, só que quando o Real Madrid entra na história, eu acho que o Barcelona cai na armadilha do PSG, aí ele cai na armadilha, por isso que eu digo que o PSG armou, o PSG falou, velho, negociar com a gente, é, vocês vão aprender agora como é que se faz então, até porque o cara não precisa do dinheiro não, você quer ir embora, lindinho, quer? Tá bom, vamos te negociar sim, deixa chegar a proposta, o Florentino, é isso, é isso, aí o Barcelona cai na parada, por isso que o Becler fala, Mauro, desculpa, por isso que o Becler diz assim, o Barcelona foi muito mais longe do que deveria, e sai com a imagem arranhada, porque apareceu o Real Madrid na parada, agora, isso aqui, é assunto para outro programa, o que vai ser feito do Neymar nesses seis meses, aí é uma outra história, acho que, desculpa né Mauro, um ano né? Mas não sei, eu não sei, mas pode ser no meio, agora, eu acho que o final, se acontecer o que deverá acontecer, a permanência do Neymar, para usar um termo de negócio, vai acabar sendo ruim para todas as partes, então, eu tenho dado aqui, mas só explica esse negócio da liga, então ele pode jogar? Claro, na Champions pode, pode, na Champions, quando você, agora a nova regra, nesse novo treino, nesse novo treino, que começou no ano, na temporada passada, você pode jogar pelo mesmo clube, primeira fase e mata-mata, você tem ali uma fase, que você pode trocar três inscritos, você pode trocar três inscritos, então, agora, olha assim, eu acho que para todos foi ruim, tá? No geral, no geral, o Paris Saint-Germain apostou em alguém que não deu certo, que não quer ficar, que nunca foi o que imaginaram que ia ser, que não está afim, o Neymar tem um X da questão, que eu acho que é muito delicado nessa história, e o Neymar tem que agradecer ao Celso, que é o Tite, porque se fosse um técnico, e nem convocar o Tite, nem convocado estaria, ficaria seis meses fora da seleção, se ele não jogar lá, e aí seria um motivo de pressão para ele jogar lá, então, assim, o Neymar ainda tem a benesse de ter o Tite, que adora ele, e a CBF está escancarada para o Neymar, está escancarada, como era o Paris Saint-Germain até outro dia, então, para o Neymar, seria péssimo, para o Barcelona, que fica sem o jogador, mas tem elenco, sim, mas fica ruim, não é o que ele queria, mas não é péssimo, virou questão de honra, e para o Paris Saint-Germain, questão de honra, para vender com esse prejuízo agora, não quero, para lhe pagar o que eu quero, não quero, e a incógnita de saber como é que vai ser o Neymar agora, o Paris Saint-Germain, não precisa do Neymar nos próximos seis meses, não precisa, então, não duvidem de nada, o Paris Saint-Germain não precisa do Neymar em seis meses, não precisa, desculpa, imagina, o Marcelo Becker, então, pelo jeitão da coisa, pelo que nós estamos sentindo aqui, para o Neymar jogar no Barcelona outra vez, está mais difícil do que aquela remontada que o Barcelona deu com o Neymar, sobre o PSG, que ele falou que foi a melhor da vida dele, e só foi possível por causa do Neymar, talvez a chave seja a mesma, ou não, desculpa, não, não é a mesma, porque se a chave fosse a mesma, o Neymar chegou a colocar 20 milhões na parada, a chave agora é o Osmond Dembélé, eu acho que pode ficar para janeiro, sabe aquela série que termina, você fala assim, será que tem outra temporada ou não? Eu acho que pode acontecer em janeiro, a gente está falando aí um cenário do Neymar, seis meses no Paris Saint-Germain, eu acredito que jogará no Paris Saint-Germain, ele não quer ficar sem jogar, o jogador precisa se sentir jogador, como eles dizem, e eu acho que bem ou mal, ele vai acabar jogando no Paris Saint-Germain, veremos em janeiro, se o Barcelona demora seis meses para convencer o Dembélé a sair, se aparece dinheiro de algum lugar, se aparece alguma venda inesperada no mercado de inverno por aqui, em janeiro a gente pode ter novidades sobre isso, eu não vejo a hora disso tudo voltar. Grande abraço, Marcelo Beckler, e até as próximas horas aí, com um desfecho natural. Tomara que você volte a dormir a partir de terça-feira. E até as próximas horas aí,